Eu tô com essa sensação também Eu acho que eu tô ficando surdo Eu fiz ontem o exame de música Tecnicamente falando, tu tá com set de ganho E tu tá modulando no lugar certo Então tu tá surdo, Fetra E o Potter tá com No zero, no DB Eu tô no zero, no DB Eu fiz a audiometria e tô 100% na audição Não tem como Não tem como, tá mentindo Não perdeu nenhuma frequência Não perdi nada Não pode, Rafael Eu tive uma perdida Então eu vou fazer o teste contigo no ar aqui agora Vou fazer o teste contigo no ar agora, Arthur Por favor, tira todos Tira todos os ruídos que a gente pode ter no ar Agora que eu vou fazer um teste com o Rafael Rafael, vê se tu escuta Eu vou apertar o botão pra tirar o ruído aqui Tá Vamos lá, vamos lá Tirou o ruído Tu quer que eu levante a mão esquerda ou a direita? Não, não, só me... Isso, quando tu escutar essa frequência Quando tu escutar esse barulho Tu levanta uma das mãos, tá? Ok Foi Eu não fiz barulho nenhum, Rafael Não fiz barulho nenhuma respiração Não fiz barulho nenhuma respiração Já pegamos o cara que mente no... Agora nós vimos por que que ele passou Exatamente O cara mente na audiometria Rafael, não tem como, Rafael O ser humano, depois de 40 anos de idade Ouvindo a vida Ele vai ter algum decréscimo e alguma frequência, Rafael? Eu vou mandar um abraço, pessoal da RBS Tem que mudar a clínica onde tu foi fazer esse exame Ainda mais tu que foi lá na festa do swing lá Vai saber o que botaram no teu ouvido Não botaram nada, não botaram nada, rapaz Não adianta botar a culpa no pessoal do coisa Porque quem decide se ouve ou não é a gente, né? A minha irmã é fonoaudióloga, tá? A minha irmã é fonoaudióloga É verdade, eu já fui fonoaudióloga E aí ela diz que... O que que acontece? A minha irmã, ela faz exames em pessoas que podem... No linguajar mais popular Entrar ou não no INSS Tá Que é tipo assim, a pessoa para de trabalhar Mas o governo vai ficar pagando salário Popular ser encostado pelo INSS Eu já fiquei encostado Ainda é mais popular Essa é a frase que eu tava buscando Isso, ficar encostado E aí a pessoa fala que tá perdendo a audição Entendeu? E aí a minha irmã me diz que tem alguns testes que eles fazem Que é no consultório mesmo, uma coisa boba Assim, tipo, tá conversando com a pessoa E a pessoa tá se fazendo que é surda Entendeu? Aí a minha irmã pega e vira de costas Pra pegar uma coisa E faz uma pergunta Tipo assim Arthur tá transando muito? Responde, Arthur Arthur tá transando muito? Ele não ouviu, ele tá com problema de audição Aí respondeu E ela vira assim Olha pro cara Então, só um pouquinho De frente não tava me ouvindo Eu virei de costas E a pessoa respondeu Tipo assim Ela começa a pegar algumas coisinhas Do teste ali E vê que a pessoa não tá Daqui a pouco ela pega e pá Claro, claro Que é o Malander Cancelado É o Malander Eu fiz esse teste com o meu pai Ele já é aposentado Tá tudo certo Legal que agora tu entregou, né? O truque que o pessoal usa aí Não, esse é um de vinte Não, mas tu tem que ouvir a pergunta, né? Um de vinte Tem, tem vários E aí eu fiz teste com o meu pai Porque ele tem problema de audição E ele não se adaptou muito bem Com o aparelhinho, né? Não dá Porque tu acaba ouvindo demais Pra quem nunca ouvia muito, né? Claro, claro E aí acabou sendo um ruído muito forte Aí ele começou a ouvir tua mãe Não, daí não Eu chego pro pai Ô pai Me empresta 50 reais E aí ele fica tranquilo Aí eu saio Ô pai, tu quer ser empila? Ô mano, eu tô precisando Na hora ele é É isso aí Na hora ele é É o tudo seletivo Isso, é audição seletiva Exatamente Eu conheci Aonde o que interessa Exatamente Eu conheci dois seres humanos Que vocês conheceram E trabalharam juntos Que tem isso E eles tem uma capacidade a mais Pó Eles... Não, ele não Eles tem uma capacidade a mais Eles... Eles fingem que te escutam E fingem que estão conversando contigo Nome deles Marcos Piângeles E Heron Damolim Ah, tá Eles conseguem conversar contigo Sem prestar atenção em ti Entendeu? Póter Póter, tu trouxe pra mesa aqui Um assunto Especialmente Em se tratando dessas duas pessoas Que eu sou apaixonado por elas Mais pelo Heron Aliás, mais pelo Papael Do que pelo Heron E mais pelo Almir Do que pelo Piângeles Mas só apaixonado pelos dois Cara, e os dois personagens Têm uma característica Que é muito parecida É óbvio Era aí que eu queria chegar É, cara É verdade Tanto o Piângeles Marcos Piângeles Que trabalhou agora pouco Conosco aqui na Atlântida Quanto o Heron Damolim Que trabalhou comigo aqui na Atlântida Lá nos anos 80 E depois a gente veio Se encontrar de novo Ambos Estão cagando Pro que estão dizendo pra eles Eles não... A eles não interessa O que a gente tem pra dizer pra eles Sim, sim Somente interessa O que eles têm pra dizer pra gente É E tá cheio de gente assim Isso não é... Tem que ter talento pra disfarçar Exato Isso Isso não é juízo de valor Nem nada É só uma percepção de característica Das pessoas Eles são assim Paciência Que é ótimo que são assim É por isso que a gente é apaixonado por eles Talvez São dois pontos Mas é impressionante Não, eu com o Piângeles Com o Piângeles Eu fiz vários testes com o Piângeles Assim, sabe Eu começava uma conversa com o Piângeles Ele fingia que tava conversando comigo Me olhando Uma coisa meio que inacreditável Ele ficava me olhando E aí eu saio do assunto Eu falei Cara, tu viu aquela série ali Explicando Ele vai dizer Sim, sim Tá, tá bem E aí eu peguei e emendei com friends Não sei o que Sabe aquela coisa da Rachel Ele disse Sim, sim, sim E aí o Inter pegou e ganhou do Cruzeiro E ele Pá, é mesmo Três assuntos E ele que falou comigo Eu pegava ele assim É a discussão E é exatamente assim que a gente fala com a nossa mina Com a nossa mulher Exatamente Exatamente isso que a gente faz Eu não Fala, fala, fala Eu não faço isso Eu ouço tudo que ela me diz Fala por ti, Fetri Por ti, Rafa Ah, bom, tá Tá bem Tô falando só por mim, então Tá bem Não, nem vou falar por mim Talvez tenha a minha lá Eu não vou nem falar, Gavão Ah, olha O que é isso, rapaz?